Poema aos homens constipados por António Lobo Antunes, dedicado a todos os meus amigos masculinos. Pachos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele, grito de medo, chama a mulher, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer! Mede-me a febre, olha-me a goela, cala os miúdos, fecha a janela, não quero canja nem a salada, ai Lourdes, Lourdes, não vales nada, se tu sonhasses como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto, já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos, vejo demónios nas suas danças, tigres sem listras, podes sem tranças, chores de cruja, risos de grilo, ai Lourdes, Lourdes, fica comigo! Não é o pingo de uma torneira, põe-me a santinha à cabeceira, compõe-me a colcha, fala ao prior, pôs os jujos no cobertor, chama o doutor, passa a chamada, ai Lourdes, Lourdes, nem dás por nada! Faz-me a tizana e pão de ló, não te levantes que fico só, aqui sozinho a apodrecer, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer! Tchau! 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 Tchau!